O Família na Escola foi realizado no Centro Regional de Eventos Astéreo Rigon com a presença dos pais, professores e diretores dos CEMEIs, Centros Municipais de Educação Infantil. Foi uma tarde de intensas atividades recreativas. Cada CEMEI montou um espaço. Teve pintura do rosto, das unhas, enfim, muitas ações lúdicas para estimular e integrar crianças e pais. Uma relação que vai marcar a vida dos filhos. Não apenas estar presente, mas se fazer presente. Deixar o celular de lado e realizar mais atividades com as crianças. Criar memórias com as crianças nesse momento da primeira infância que é uma etapa muito importante na vida do indivíduo. O evento foi organizado pelas diretoras e coordenadoras dos CEMEIs e Secretaria de Educação com o apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Cada vez mais a presença da família na escola é fundamental no processo de educação e formação dos filhos. A gente precisa muito desse envolvimento da família na instituição para que o processo de ensino-aprendizagem tenha sucesso na vida da criança.